Não, o bagulhão tava foda. O engraçado é que tinha muita criancinha, mano. Muita criancinha. E aí, mano, tava parecendo Pokémon Go, mano. Tipo, caçando uns MC, tá ligado? Aí era umas cinco crianças, assim, andando juntinho aqui, assim. Aí, cê viu o 90? Cê viu o 90? Aí, eu acho que ele foi pra lá. Olha a comparação. Pokémon Go. É, mano. Mano, eu até falei pros caras. Encontrei o Pokémon raro no Jailook aqui, já. Mano, eu juro que tava assim. Eu juro, mano. 90 Pokémon épico. Liliano de corre. Mano, tavam tirando foto com não sei qual MC. Aí, chegou um menininho no outro e falou assim. Mano, você acredita que eu vi o Johnny passando ali? Aí, o menininho meio que abandonou o MC que tava tirando foto. E saiu os três correndo atrás do Johnny. O que aconteceu comigo? Eu falei pro Barreto no carro, vindo. Eu tava tirando umas fotos lá. Aí, chegou, mano. Chegou duas criancinhas assim em mim. Criançinha não, eram os moleques de 12, 13 anos, assim. Já dá pra tomar uns cascudos. Porque eu falei, mano, com vontade de dar um cascudo nesse moleque. Ele chegou em mim, aí ele falou assim. Ô, mano, sabe onde tá o Chamuel? Aí, eu falei. Não, irmão. Ele, tipo, ele deve estar em algum lugar por aí na praça, tá ligado? Aí, ele. Não, mas ele não tem um lugar, assim, que ele sempre fica, não? Aí, eu. Não, mano. Não. Como assim? Aí, ele. Não, tipo, um lugar pro Chamuel, assim. Tipo, o lugar do Chamuel. Aí, eu. Tipo, quase que eu falei. Não, caralho. Eu acho que... Falei. Não, mano. Não tem essa de lugar só pros MC, não. Aí, ele. Ah, então ele tá, tipo, no meio de todo mundo? Eu falei. Deve estar por aí. Aí, ele. Ah, obrigado. E, tipo, ele achou que o Chamuel tinha, sei lá, um trono, Barreto falando. É, um troninho. Um trono, assim, ó. Chamuel, ele tá ali. Tá ligado? Vai ali. É engraçado, mano. As crianças ficam muito, tipo, abismada, né, mano? Muito, muito, muito. Tipo, meu Deus. Caraca, eu peguei na mão do Johnny. As crianças ficam muito... Mano, eu assinei uns cadernos ontem também. Eu também. É muito louco essa parada. E, tipo, isso, mano, por exemplo, o Chamuel em específico, ele é um astro, mano. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.